O Natal não está chegando, mas já está começando em Campo Mourão, porque estão começando os preparativos para aquilo que vai acontecer no final do ano no Campo Mourão Cidade Natal. E nós vamos conversar com o Jefferson, que veio lá do Salgueiro, no Rio de Janeiro, para trazer um pouquinho do que vai ser o nosso Natal. Jefferson, quais são as expectativas para este ano? As expectativas são as melhores possíveis, a gente está aqui estudando, elaborando todo o processo, todo o projeto, para que cada ano a gente venha construindo, engrandecendo mais o espetáculo do Natal da cidade de Campo Mourão. O público moroense pode esperar aquele clima, aquela grandeza, um pouquinho daquela grandeza do Carnaval do Rio também no Natal? Sim, com certeza. A gente respeitando a tradição do evento do Natal da cidade e a gente aos poucos colocando um toque do Carnaval Carioca para engrandecer ainda mais o nosso espetáculo aqui no Campo Mourão. O que você exatamente faz lá no Carnaval e que vai fazer de certa forma aqui, Jefferson? Na verdade, eu sou o diretor de Carnaval do Império Serrano e a gente faz todo o planejamento, toda a elaboração do projeto e a execução do projeto. Então, a gente está aqui entendendo todas as demandas do próximo projeto do Natal, para a gente agregar e, dentro dessas possibilidades, engrandecer ainda mais o evento que é a grande sensação da cidade. Edilaine, para o Espaço Souarte, o Natal começa cedo, né? Com certeza. Nós já estamos em ritmo de Natal, já foi dada a start para que a gente possa começar a realizar toda a movimentação, a decoração, a ambientação das praias, A expectativa deste ano é que a gente tenha mais uma praça ambientada, que chegue lá o espetáculo com o Espaço Souarte, com a Associação Souarte, com os nossos artistas e também convidados no Parque das Torres, ali indo para o Cidade Nova. Então, a expectativa este ano é que a gente consiga fazer um Natal tão bonito como foi 2023. Tchau, tchau.